O Conselho Internacional de Grãos reduziu a sua expectativa para a safra de milho 2017-2018, temporada que inicia daqui a dois meses em setembro. Reduziu para 1 bilhão 250 milhões de toneladas a produção mundial de milho. Se esses dados estiverem certos, a produção para a temporada 17-18 deve ficar ligeiramente abaixo da expectativa de consumo mundial. Vamos ver os números de produção, aqui são os números do Conselho Internacional de Grãos. 16-17 com produção de 1 bilhão 690 milhões de toneladas, 17-18 com redução para 1 bilhão 250 milhões de toneladas, de acordo com esse conselho, está aqui com a sigla IGC. Aliás, de acordo com o IGC, o consumo internacional de milho deve chegar a 1 bilhão 550 milhões de toneladas, 1 bilhão e 55 milhões de toneladas na temporada 2017-2018. Vejamos aqui os números, os números da 16-17 e da 17-18 são muito parecidos, tem um aumento de 5 milhões de toneladas entre uma temporada e outra, aqui de acordo com o Conselho. A 16-17, consumo de 1 bilhão e 50 milhões de toneladas, 17-18 com 1 bilhão e 55 milhões de toneladas, essa é a expectativa do órgão em relação ao consumo. Então, deve ficar, de acordo com os dados aqui do Conselho Internacional, deve ficar aí cerca de 300 milhões de toneladas, o consumo maior que a produção. É claro que a temporada 16-17 vai para 17-18 com estoque de passagem bastante elevado. Vamos falar agora de exportação. Exportação é estimada dessa maneira aqui em relação ao milho. Tem aqui a 16-17 com 140 milhões de toneladas, 17-18 com 143 milhões, de acordo com os dados apresentados por essa instituição. Outro dado importante é em torno dos estoques. Vamos saber aqui outros números, estoques internacionais de milho, subindo aqui, 16-17 com 228 milhões de toneladas, é um grande estoque. E para 17-18, abaixo de 200 milhões, 199 milhões de toneladas, de acordo com o Conselho Internacional de Grãos. Um outro dado importante que esse Conselho declarou, está em torno de grandes produtores que são exportadores, então, portanto, players de mercado. Nós vamos destacar agora os números que foram divulgados para a Argentina, Brasil e Estados Unidos, é claro. Vamos mostrar produção e expectativa de embarques, de exportação de milho desses três países. Vejamos aqui os dados, aqui é a produção mundial estimada para 17-18. Para a Argentina, o Conselho Internacional de Grãos, ele estima mais de 4 milhões de toneladas acima que o Departamento de Agricultura norte-americano espera. Para o Brasil, estima abaixo do que o departamento. Aqui, 93 milhões e 900 mil toneladas para 17-18, 1 milhão e 100 abaixo do que aquilo que o departamento está esperando para o Brasil. Para os Estados Unidos, ele espera uma produção de 357 milhões e 700 mil toneladas para a temporada 2017-2018. Um outro dado importante são as exportações desses países. Observe que a expectativa para a Argentina é de 27 milhões e 500 mil toneladas. Para o Brasil, 29 milhões e 500 mil toneladas. Para os Estados Unidos, 49 milhões de toneladas. São números que foram divulgados pelo Conselho Internacional de Grãos, que divulgou dados em torno do que deve acontecer com o milho no cenário internacional na temporada 2017-2018.